Música Finalmente eu posso dizer aqui no canal que existe um aparelho da Xiaomi que é realmente bom no quesito câmera Esse aparelho é o Mi Note 3 E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Então pessoal, eu achei interessante fazer um vídeo específico comentando um pouco sobre a câmera do Xiaomi Mi Note 3 Porque eu tenho recebido muitas perguntas com relação a aparelhos da Xiaomi Muita gente querendo importar e aí questiona sobre a câmera desses aparelhos E ao longo desse tempo eu trouxe aqui para o canal vários dispositivos da Xiaomi E uma das coisas que eu criticava muito nos aparelhos da Xiaomi, em todos que eu já experimentei Foi exatamente a câmera E esse conceito de crítica sobre as câmeras dos aparelhos da Xiaomi está mudando agora com o Mi Note 3 Porque eu posso dizer com toda certeza que esse é o primeiro aparelho que tem uma ótima câmera Para começar, vamos lembrar um pouco das especificações técnicas com relação à câmera Então ele tem dois sensores traseiros de 12 megapixels cada Um com sensor de abertura 1.8, que vai ajudar muito nas capturas noturnas E outro com sensor de também 12 megapixels com abertura 2.0 A câmera frontal é a abertura de 2.6 e 16 megapixels Eu já vou passando logo algumas fotos para vocês terem ideia das capturas que eu consegui fazer Através da câmera principal desse aparelho em modo noturno Realmente não consegui obter aí nenhum ruído Você pode ver aí que eu estou dando um zoomzinho nas imagens Realmente me surpreendeu essas capturas que eu fiz noturno aí com o aparelho da Xiaomi Porque nunca se viu isso antes, realmente E isso de fato me surpreendeu Eu acredito que foi por causa desse sensor aí, dessa abertura 1.8 Que dificilmente você vê uma configuração dessas em um aparelho da Xiaomi E isso é realmente muito interessante Outros canais que fizeram análise do Mi Note 3 Inclusive eu também estou devendo muito a análise do Mi Note 3 Já estou preparando, já estou editando E muita gente elogiou a câmera principal desse aparelho As capturas que eu fiz também no modo retrato foram satisfatórias Já no modo retrato você realmente precisa de um ambiente bem iluminado Porque alguns resultados que eu obtive através do modo retrato Ficou um pouquinho granulado, um pouquinho de ruído nas imagens Mas os resultados de forma geral foram bem satisfatórios Considerando que estamos falando de um smartphone a nível intermediário E avançado Para vocês que não sabem O aparelho está custando aproximadamente R$ 1.100 a R$ 1.300 Na loja Gearbest que inclusive foi a loja que nos forneceu Vou até deixar o link de compra do aparelho Caso vocês tenham interesse Agora eu posso falar para vocês que com relação a vídeo Ainda os aparelhos continuam as mesmas coisas de antes Não tem exatamente uma estabilidade tão fiel Mas a gente tem que ter em mente também Que esses aparelhos tem um ótimo custo-benefício Leva bons processadores, boas configurações de hardware Então o foco principal desses aparelhos é geralmente voltado para o hardware Mas esse Mi Note 3 me surpreendeu Porque a câmera melhorou drasticamente com relação às versões anteriores Lembrando também pessoal que no Mi Note 3 Na MIUI 9, que é a versão do sistema que está incorporado no aparelho Tem um editor nativo que é integrado à galeria E cara, esse editor é uma mão na roda Porque dentro da galeria quando você visualiza as imagens Você tem a opção lá de editar diretamente Você não precisa fazer muitas configurações para deixar a sua imagem Com uma boa nitidez e um bom contraste Porque se vocês sabem Qualquer fotógrafo profissional que vai fazer um álbum de fotografia De determinada pessoa Aquelas fotos estão cruas E elas precisam passar pelo Retro ou Photoshop Que são os melhores editores de imagem No smartphone não deveria ser diferente Já que é uma coisa mais inferior E como não é todo mundo que tem paciência De ficar baixando, escolhendo Saber qual o melhor editor de imagem nos smartphones No Mi Note 3 tem essa facilidade aí Que já tem um editor nativo Você apenas precisa de alguns toques Para deixar a imagem bem nítida Sua imagem fica extraordinária E os resultados estão aí Vamos ver agora mais algumas capturas Pois é E aí pessoal, vocês viram aí os resultados Realmente são dignos de nota Por isso que eu fiz esse vídeo aqui Dedicado falando sobre a câmera do Mi Note 3 No quesito vídeo ele ainda peca um pouco Mas a especialidade dele é fotografia Tanto na câmera frontal quanto na câmera principal Especialmente aí o modo retrato aí Funciona na câmera principal Para você utilizar o modo retrato através da câmera frontal Você vai ter que baixar um aplicativo Que é o Google Camera Também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo É um aplicativo incrível Que eu já fiz um vídeo também específico Falando sobre esse aplicativo Que ele realmente traz resultados surpreendentes No modo retrato através da câmera frontal Então vale a pena utilizar ele É muito bom E pessoal, é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece de dar um like Para fortalecer Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo Para mais pessoas visualizarem Eu vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima